Gente, ela veio com 4.0... Amiga, inverte! Na televisão! Aqui? É, aí. Aê! Agora... Isso, aê! Quem que está fazendo aniversário? Olha só. Eu tô fazendo 40, tu tá 41? É, eu tô com 41, mas o meu, a gente é gêmea, mas é engraçado que demorou um pouco o parto. Foi parto normal, né? Aí demorou um mês, meses, né? É, é isso. Mas tá tudo certo. Olha só, a gente sempre entra com um bolinho aí, né, pra te dar parabéns. Por conta desse distanciamento social, não rola um bolinho, mas rola um quarentinho aqui na tela, pra dizer pra você... Alguém, alguém tira... Luan, tira uma foto, vai, vai, sorri. Pra dizer pra você que você é uma mulher maravilhosa, uma super mamãe, com muita empatia, empoderada, que pensa em todo mundo e que a gente ama muito, tá? Te amo. Em nome do SBT, eu te dou muito, muito, muito parabéns e muita saúde e muito dedo na cara desse povo do Rio de Janeiro, que tá precisando da sua voz pra falar, pra falar, a gente precisa de uma voz como você. É isso que eu sei fazer, só isso também, amiga. É isso, tá? Aproveita o seu dia, tá bom? Um beijo, obrigada, te amo, irmã. Vai lá, Fernandinho. Vai lá, Isabel, agora com quarenta, Isabel e Beni. Daqui a pouco o Rudieri vai dar parabéns pra ela, fica lá na maquiagem vendo. Olha só, o Flamengo continua os trabalhos e tem dirigente que já foi pra Europa em busca de novo treinador. Chuteiras ok, a mesa da resenha tá ok, bolas também estão ok, tudo ok, então partiu o treino. Mais um dia de muito calor no Ninho do Urubu. Enquanto os atletas treinavam firme, Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, viajou pra Portugal em busca de um treinador para a equipe. Enquanto os torcedores seguem ansiosos pelo novo comandante, uma nota oficial do Benfica pode ter aliviado os corações rubro-negros. Os encarnados garantem que pretendem construir um projeto vencedor, mas dentro da realidade financeira do clube. E em que no mínimo de conhecimento da realidade dos valores em causa levaria a ter-se um bom senso e não correr atrás da mera especulação e da notícia falsa. Enquanto isso, nos treinos, Gabigol continua fazendo o que faz muito bem, marcando gols. Muito bem, falando em treinador, ô meninos, boa tarde. Esse assunto ainda vai rolar até chegar um treinador do Flamengo, isso vai acontecer. E o que a gente comentou ontem aqui, eles estão indo lá na Europa buscar. O brasileiro, eu acho que não vai ser um brasileiro, o Maricius Souza vai ficar interino. Ô Felipe, em relação a treinador, aniversário e tudo mais, você tinha uma coisa pra falar? O que que era aqui? Ela ainda tá aqui no estúdio. Ah, cara, é, hoje é aniversário dessa pessoa maravilhosa, tô muito feliz aqui, por... Ano passado nos deu muitas alegrias, sempre ajudou muito a gente no SBT Esporte, né? Tá sempre aí, sempre feliz, alegre. Parabéns, Jorge Jesus, hoje é aniversário do Liste! Ela tá gritando aqui. Hoje também é aniversário do Jorge Jesus, parabéns pra ele, porque ele tá assistindo SBT Esportinho, sabia, ô Casimiro? Ele tá no YouTube, ele tá no YouTube, ele pegou o sinal, na verdade, né? Botou a parabólica lá, puxou o sinal de Portugal e tá vendo a gente. Na verdade, o Benfica, ele só viu o Jorge Jesus pelo SBT, né? No último jogo, ele tava vendo aqui, e pra você ver o alcance, né, do SBT Esporte Rio, da gente, mandei, né, pro diretor do Benfica, ó, ficar atento no nosso programa, que a gente fala de Jesus direto, pra vocês saberem dos resultados. E aí eles viram, viram que ele tava bem, nem sabiam que ele tava bem, viram pelo SBT Esporte Rio, contrataram. Isso é incrível, Pedro, certeza. É a credibilidade da nossa palavra. Exatamente, e o Casimiro agindo aí como um agente secreto, na real, porque se a Nuno do Flamengo tá revoltada com o Benfica, fique revoltado com o Casimiro Miguel, porque quem conseguiu a essa fonte aí foi Casimiro e presidente do Benfica. Muito bem, olha, a gente... Fernandinha, essa nota aí que o Benfica emitiu, falou que não tem dinheiro nenhum pra contratar Gerson Brunenrique, que se precisar contratar, o Marcos Braz já disse, tem que fazer o cheque e pagar a multa, foi simples. É, mas eu não sei se o Benfica, Casimiro, é esse clube que vai conseguir desarmar o Flamengo com todos os pedidos do Jorge Jesus, né? Ah, eu acho difícil. Isso tudo que o Jorge Jesus pediu, eu acho bem complicado. Ele deu um leque de opções enorme, mas ele só pediu o jogador caro. Ele pediu o Bruno Henrique, ele pediu o Cebolinha, ele pediu o Gerson, o Cavani tá em pauta, no Benfica. Então, tipo assim, é complicado. São jogadores caros, são jogadores que têm salários altos. Além da contratação ser caro, você tem salários. Então, eu não sei como o Jesus vai lidar com isso. Mas o Benfica tem dinheiro pra contratar, mas não tanto assim quanto o Jesus quer. Eu acho que, diferente do Flamengo, que conseguiu contratar vários jogadores, fazer um time de contratações muito bom, o Benfica não vai conseguir fazer isso pra essa primeira temporada, pelo menos. Então, é uma nova realidade que o Jesus tem que se acostumar. É, e a gente... Porque o Jesus chega lá e fala assim, galera, olha só, cheguei no Benfica, que me alista. Cristiano Ronaldo, Messi, não tem como, né? O cara tem que trabalhar com a realidade. Exato. Infelizmente, para os portugueses, não pra mim, não tem nada a ver com isso, o Benfica acha que não vai conseguir tirar o Bruno Henrique, o Gerson do Flamengo. Porque as pessoas queriam, os antes também, mas eu, como sou jornalista só, eu acho que isso é uma coisa normal. A gente teve uma entrevista agora há pouco do Rafinha pra ESPN, falando que o Flamengo não se preparou e não esperava a saída do Jorge Jesus. Isso até ficou um pouco claro, Felipe, pra gente, pelo seguinte, houve uma renovação no mês de junho do Jorge Jesus com mais uma temporada. Houve a conversa, eles negociaram, ele assinou e tá tudo certo. Então, eu acho que o Flamengo realmente não esperava naturalmente e nem o Jesus, porque senão ele não assinaria a renovação. Na verdade, a multa era muito baixa, mas foi algo determinante pro Flamengo renovar com Jesus, né? Jesus não queria ter nenhum empecilho caso pintasse alguma proposta. As coisas mudam muito rápido, né, Fernandinha, no futebol. Então, as condições não eram as melhores pro Jesus ficar. Eu acredito que se não houvesse a pandemia e o campeonato já estivesse no meio aí, né, provavelmente o Campeonato Brasileiro rolando, a Libertadores rolando também, então o Jesus teria ficado. teria tempo de trabalhar, sair no meio, abandonar o barco assim, mas a pandemia também foi determinante. Ele queria, né, ele queria voltar pra Portugal também. Não dá pra condenar o Mister, não, cara. Muita gente tem ódio. Mas ninguém tá condenando. Para, tira o ódio do coração. É Jesus. Ninguém tá... E o bom, o Judiari, né, ele queria voltar, eu tenho certeza. Ele queria voltar pra Portugal. É... Agora é... Gente, vamos esquecer o ódio. Mas no dia em que ele saiu, ele fala, como é que vai pro Benfica, gente? Como é que vai pro Flamengo, o time melhor do mundo? Vai pro Benfica, como assim? Não é ódio, é tristeza. Tristeza é diferente de ódio. Antes era a fase da negação, não vai sair, não vai pro dia nenhum. Depois foi a fase da raiva, não é possível que esse cara vai sair. Agora é a fase da aceitação. Gente, acontece, era melhor Portugal mesmo. Ô, Casimiro, você tá rindo muito aí, né? Tá com risinho frouxinho aí, né? Tá com risinho frouxinho? Então vamos falar do Vasco agora, as notícias do Vasco? Cadê? Ah, mano, vai. A base é essencial, e o Vasco tá sabendo direitinho garantir seus jogadores. Nesta quinta-feira, o departamento de base renovou os contratos do zagueiro Ulisses, do lateral-direito Caio Tenório, do volante Bruno Gomes e dos atacantes Gabriel Peck e Vinícius. O diretor executivo do clube destacou que a ideia do Cruz Maltino é ter um desenvolvimento e amadurecer o processo dos meninos da colina. E destacou que a categoria de base é o pilar do Vasco. A diretoria segue trabalhando em busca de novas renovações. E segue buscando reforços para determinadas posições? E o Pedro até trouxe notícia, não é, Pedro? Em relação ao João Carli, mandou lá no nosso grupo? É, saiu na internet Vasco que o Vasco tava sondando o Carli, mas o Cazé falou que o Antônio Lopes declarou que o Vasco nunca procurou. Eu acho que o Carli é um bom reforço se a gente tiver em 2018. Hoje em dia ele tá lento, tá mais difícil, mas ele se posiciona muito bem e tal, mas acho que por um time pra brigar por alguma coisa serial, eu acho que o Carli infelizmente já foi esse o tempo. Mas onde a fumaça é fogo, né? Dificilmente. Onde a fumaça é fogo. Ah, vou sortear aqui. Acho que ninguém acordou, falou assim, olha o celular, vou falar que o Carli foi pro Vasco, ninguém. É. O Antônio Lopes, a informação até do Lucas Pedrosa, falando que o Antônio Lopes foi procurado e falou que nunca teve contato com o jogador, nunca teve interesse. Eu achei bem estranho, na verdade, essa notícia, porque não faz sentido algum o Vasco procurar o Carli. A gente sabe, obviamente, o Vasco não tem dinheiro pra contratar um ótimo zagueiro, mas também não precisa contratar um zagueiro que tá lento, tá velho. Hoje a zaga titulada do Vasco é Casta Ricardo Graça, então ele seria reserva? Ele aceitaria essa reserva? Não. O cara é um cara de personalidade, vocês sabem bem, Botafogueses. É. É um cara que aceitaria reserva bem? Faz sentido contratar um cara de 30 e tantos anos, não sei quantos anos ele tem, pra ser reserva? Acho que não faz sentido. Se existir algo, espero que o Vasco pense duas vezes. E se não existir, que bom. porque... Não tem sequência, né, Cazé? Ele se machuca muito. Quando não tá machucado, toma cartão e é suspenso. Então é difícil mesmo. Ele foi muito bem no Botafogo, não vou negar, eu gostava muito dele. Fez um gol muito importante, inclusive, contra o Vasco. Só que ele saiu no Botafogo muito porque o Rudiari falou também que ele se machuca muito e também por causa do salário dele, né? Mas ele dentro do elenco, ele é um líder absurdo, todo mundo respeita o cara. É quase um capitão nata. É, e tá acostumado, né, o Felipe? Ah, não receber salário. Isso é importante, né? Ter esse jogador assim. É verdade mesmo. É verdade, eu não tô brincando. Vai trocar seis por meia dúzia, na verdade, né? Eu não sei o que que tá pior. O Botafogo ainda tem uma perspectiva. O Vasco tá complicada a situação lá. Pelo menos ele mora no Rio, né? Já tá no Rio adaptado. Isso que eu ia colocar, Felipe. O Carly é um cara que mora no Rio de Janeiro e se adaptou muito ao Rio, aos filhos dele. Ele já é um cara totalmente adaptado. Então, talvez, pra ele não seja tão ruim ir pro Vasco. E pro Vasco, a opinião do Casimiro é que esse tipo de zagueiro não importa. Porque... Até na pandemia, né, cara? Você ficar na cidade, não tem que se mudar no meio da pandemia, é um facilitador de dois lados. O jogador que o Vasco tá negociando, monitorando, é o Sanches Minho lateral esquerdo que tá no independente. É um bom jogador pelo que se fala. Eu, particularmente, não tenho tanta informação assim, mas pelo que se ouve, sempre se ouviu, ele é bom jogador. O problema, como sempre, é a pedida, né? A pedida salarial, o Vasco tá tentando por empréstimo. Então, posição carente pro Vasco, o Henrique não se firma, o Ramon tá machucado, pode pintar um lateral esquerdo novo aí. E, assim, é engraçado falar do Henrique, né, Felipe? É que o Henrique, ele já, há quantos anos ele tá naquela lateral esquerda e ele não é unanimidade na torcida do Vasco, não é, é um cara, ah, todo mundo adora o futebol do Henrique, não é unanimidade, a gente não vai dizer aqui que é, porque não é. E, mesmo assim, ele se mantém ali, não sei se é pela falta de opção ou porque, internamente, às vezes, ele é um jogador que se dedica, treina, assim, pra estar tantos anos ali como titular, mas, ô, Casimiro, que eu me lembre aqui, a gente tem o Henrique subindo pro profissional em 2016 e, desde então, é lesão que entra de lateral, ele entra, ele fica, não é isso? Ou eu tô enganada aqui minha memória? Deu uma rateada? Não, não tô enganada, não, ele é titular na posição do Vasco já tem muito tempo. Quatro anos, né? A torcida do Vasco... Não de titular, mas de opção, né? Ele vai revezando, mas, no último ano, ele foi a maior parte do tempo titular, muito em função das lesões do Ramon, que são constantes. Sim. Então, por conta dos outros não terem sequência, ele tem sequência. E você falou que ele não é unanimidade, ele é longe de ser unanimidade. É como se fosse mais ou menos alface pra mim. Você falava, alface não é unanimidade pro Casemiro. Para! Não é nem perto. Vamos conferir, vamos conferir agora o que aconteceu nessa quinta, lá no Fogão. Cadê? Que o Botafogo já contratou alguns jogadores pra essa temporada não é novidade. Então, vamos deixar que o novo atleta se apresente. Meu nome é Rafael Foster, tenho 30 anos, sou um novo zagueiro do Botafogo. De casa nova, mas com um professor já conhecido. voltar a trabalhar com o professor Paulo Tuori também, é um cara que eu aprendi muito, mas pelo curto período que a gente teve, eu acredito que eu possa aprender mais agora nessa passagem aqui. Eu gosto dele porque ele é um cara que cobra muito você no dia a dia. Então, assim, ele te suga o máximo pra que você dê resultado no jogo. Então, é uma maneira que eu gosto de trabalhar, é por isso que eu me identifiquei com ele. O zagueiro mostrou que os torcedores do Glorioso sabem fazer a diferença. Teve muitas mensagens no Instagram, até da minha esposa teve, e, assim, é legal receber esse carinho, sabe? Pô, você voltar pro seu país, pra um grande clube, um clube de massa, de torcida, e ver que o pessoal tá nessa caminhada, nessa jornada com você, é muito significante. Enquanto isso, no campo, a equipe seguiu os treinamentos. trabalho de bola com gatito, finalizações, e com a presença da joia de apenas 16 anos, Matheus Nascimento, que treinou com um time profissional, e também ressaltou o trabalho de alto-ore. É muito bom ter um treinador de alto nível como o Paulo, o professor tem conversado bastante comigo com os outros, e ele tem sempre me passado confiança. Decorem bem o rosto do Matheus, por favor. Tá de máscara, não deu pra ver direito. Não tô falando só de você que é botafoguense, você que é brasileiro, Pedro Certezas. Decore esse rosto. Cara, ele, acho que ano passado, ele já era o top 5 de números, de estatísticas, atacantes da base do mundo, e cara, é bizarro, porque ele parece uma criança, né, cara? Mas ele é. No meio de uma galera, parece que ele é, ele é inteira ou nem um adolescente. Exatamente, é muito bizarro. Mas teve um vídeo dele e do Babi, treinando finalização, ele bate muito bem na bola, é surreal. E o Babi, cara, ele é ambidestro, mas ambidestro, muito ambidestro. Ele bate igual com a esquerda e com a direita, eu fiquei assustado. Tá lá na Botafogo TV o vídeo, muito bizarro mesmo. E o cara, sobre o Foster, eu fiquei, você vê que a torcida faz diferença, né, cara? Todo jogador, de qualquer time, quando fala assim, cara, quando a torcida me abraçou realmente, minha cabeça, pô, mudou, me senti querido, isso faz uma diferença bizarra para os jogadores. É quase que um papel importantíssimo da torcida nas contratações. E a torcida do Botafogo, Pedro, ela é tipo aquele programa Ame ou Deixe, né? O Botafogo é assim. Ou a gente é apaixonado, Felipe, ou a gente... Muito. Não vou falar que é uma palavra forte. Odeia, né? As redes sociais fazem muita diferença, né, Fernandinha? Não só no Botafogo, mas sempre que alguma torcida abraça o jogador, que é só invadir o Instagram, a rede social do Twitter, o que for, e começar a mandar mensagem, vem para o Botafogo, vem para o Vasco, vem para o Flamengo, e faz a diferença. E o jogador fica pensando naquilo. Você acha que não mexe com o cara? Óbvio que mexe, né? E com a família. E foi assim, Casimiro, que o Botafogo trouxe o Ronda? A gente sabe que o Ronda só veio para o Botafogo... Ih, gente, eu estou começando hoje na TV, tá? Dei um toquinho aqui no microfone. A gente sabe que o Ronda só veio para o Botafogo, Casimiro, por conta da torcida, que no Twitter entrou nos trend toppings, e o cara falou, gente, que torcida é essa? E veio para o Botafogo. É, exatamente. Isso ajuda demais, as redes sociais hoje pautam muito o dia a dia de todo mundo, e o jogador de futebol é um cara normal. Então, quando ele abre o Instagram e vê milhares de notificações, você fala, cara, o que está acontecendo? Ele abre, tem um monte de foguinho nas fotos dele, ele fala, cara, o que é isso? Deixa eu procurar. Liga para o empresário, fala, irmão, abri meu Instagram aqui, tem 10 mil comentários de fogo. O que é isso aqui? Ah, eu estou sendo Botafogo. Ah, tá, não, deixa eu ver aqui, bota fogo. Ih, rapaz, Botafogo. E o Botafogo se aproveita muito, se aproveita muito do WhatsApp ter e outra, muitas vezes o cara não fala a nossa língua, né, PCTZ? E aí o foguinho é universal, é um emoji. Inclusive, o Calu está escrevendo put fire em tudo. Ele vê o negócio e quer put fire, put fire, ele está ficando lele. Ele mesmo colocou foguinho num story dele lá. Então, foguinho é universal. Ele está aplicando tudo, foguinho é universal. Olha só, no Fluminense, o técnico Oday Helms está aproveitando essa parada para intensificar os trabalhos antes do Brasileirão. Quinta-feira de muito sol e de muito treino também. Oday já deu o recado que esse é o momento para intensificar o trabalho. A gente está com essa base forte, solidificada, né, porque vai ter pouco tempo entre os jogos depois para treinamento, muito mais para recuperação, descanso. Então, a gente está usando esse tempo aqui para realmente subir carga, subir intensidade. Claro que os jogadores nesse primeiro momento vão ficar com a perna um pouco mais pesada. Quem voltou a treinar com a equipe foi Igor Julião, que se recuperava de lesão muscular. E falando na lateral direita, Gilberto pode estar no radar, além do futebol nacional, do internacional também. Recentemente, o jornal português A Bola destacou o interesse de Jorge Jesus pelo lateral para compor a equipe do Benfica. Neste sábado, o Flu entra em campo no Amistoso contra o Botafogo, já avisando a preparação para o brasileiro. O Amistoso é importante para as correções, para a evolução, para a sequência do nosso trabalho, para que a gente possa fazer um início de brasileiro muito forte. Enquanto isso, nos treinos, Nenê deu o recado. Estava pertinho, encerrou. De primeira, acertei ali na gaveta. Entendeu? É assim. Então, mostra para o Nino e para a galera como é que faz. Cara, esse Nenê deve ser uma resenha, tenho certeza. Imagina estar num bar molhando a palavra com o Nenê. Pô, eu ainda vou realizar isso. Vou conseguir isso. Eu tenho um sonho, inclusive, ele deve ser maneiro para caramba e é amigo do Neymar. Possibilita ainda a minha aproximação ao Neymar. É tudo uma estratégia. Eu, tal qual Odair Helman, também sou estrategista, mas no lado da bebedeira. Entendeu? E Felipe... E aparentemente o Benfica veio para acabar com o Rio de Janeiro. Nunca vi isso. Daqui a pouco vai atrás do Rondo, vai ficar revoltado. Ah, não. Aí a gente acaba com tudo. Ou a gente joga aquela coisa chamada praga ou vinigre. Já tentaram? Pega. Ou Felipe Rudieri, o Matheus Ferraz já foi... anunciaram agora há pouco. O exame foi feito e foi detectada uma lesão no músculo da coxa dele. Ele já começou o tratamento. E isso a gente vai começar a ver. Já é natural, né, Felipe? A gente também não pode botar culpa em tudo, né? Mas já é natural. Lesões, né? Nos campeonatos, nos jogadores, etc. Pelo nosso calendário tão desumano. E da forma com que ficou uma pausa e um treino tão curto e volta a jogar, isso vai acontecer daqui pra frente com mais frequência, né, Felipe? Pois é, e ele ficou muito tempo parado, né? Ano passado ele quase não jogou devido a uma lesão e quando ele recupera, né, ele conseguiu se recuperar no final do ano ali e aí já tem a pandemia, teve que parar de novo e isso com certeza prejudicou, né, o atleta, né? E mais uma lesão pra ele, cara. Uma pena. E o pior de tudo, é... Digão compor a zaga aí com o Nino. Com todo respeito ao Digão. Ô, Casimiro, Fluminense segundo a força do Rio pra você? Ah, eu acho que não, sabia? Eu acho que eu colocaria até o Botafogo como a segunda força do Rio nesse momento. O quê? Eu acho o time titular do Botafogo de repente mais forte. Pra você, benfiquista, que tá vendo isso, diretor do Benfica, não é não. Botafogo tem ninguém bom não, gente. Nem vê jogador nosso não, esquece. É porque assim, falta muito, falta ver em campo. Não tem o que fazer, mas acho que nome por nome o time do Botafogo é melhor. porque, por exemplo, o Rafael Foster que tá fazendo festa aí, eu não sei de onde que tiraram porque ele é um gênio da bola, mas tem que jogar, tem que ver em campo. A gente falou e tá falado. A gente não tava acompanhando o Bulgarião. aparentemente o Botafogo que você tá vendo o campeonato búlgaro e colocou o Foster no balaio do Roda. É bom que o Foster é Caluva. O que é isso, gente? Tá bom. Os últimos 40 jogos do Ludogoretti eu tava indo acompanhando, que eu não gosto de falar. Eu fico feliz, eu vejo meus amigos botafogueses felizes. Tá bom, mas eu não sei de onde tirar o campeonato brasileiro começa dia 9 de agosto. É agora, é agora. Os cariocas jogam no domingo, todo mundo joga no domingo. Começando às 11 da manhã, inclusive. Então, cara, eu acho que vai ter que esperar umas 5, 6 rodadas aí pra ver o que vai acontecer, né? Mas eu acho que o time, quando você bate o time, você olha e fala esse mundo do Botafogo aqui é bacana. Se tiver duas lesões, acabou o time? Sim. Anotem. Sexto lugar no campeonato brasileiro campeão da Copa do Brasil. Este é o fogão. Muito bem, chegou a hora de dar tchau, Luan. Hoje o Luan aqui comigo. Casimiro, qual é a sua última? A minha última é a seguinte, cara, o Vasco... Com calma, você tem 30 segundos. Ah, então vou devagar agora. Vou fazer igual o Jerry. Vou me ajeitar na carteira. 10. 20. Eu falei da lateral esquerda que o Vasco está procurando. O Vasco também sonda o meio campo, cara, no mercado sul-americano. Alguns nomes pipocaram aí, mas nada confirmado ainda. O Vasco sempre tentando daquela forma, né? Um empréstimozinho aqui e um empréstimozinho ali para tentar se adequar à realidade financeira do clube. Vamos ver aí nos próximos dias o que o Vasco vai aprontar. Na mesma matéria que ventilava o Carly, ventilava também o Johnny Gonzalez no Vasco, né? Vai, Felipe Ruggeri. É, o Bruno Spindel, que é o cara das negociações junto com o Marcos Braz, ele estava com uma dificuldade para conseguir uma documentação para entrar na Europa, mas conseguiu, já está indo nessa tarde, está embarcando para encontrar o Marcos Braz e definir aí, provavelmente, o novo treinador do Flamengo, entre outros assuntos, como possíveis vendas de jogadores, por que não, ou compras dos mesmos, tá, Fernandinha? Vamos que vamos. Bom fim de semana. Falando assim, todo seguro, acha que ele está tranquilo, né, Pedro Certezas? Qual é a sua última? Para animar o fim de semana, o lateral Lima, que não jogou absolutamente nada no Botafogo, está cobrando uma penhora de 8 milhões de reais no Botafogo. Se tivesse uma Copa de penhora para jogador horrível, o Botafogo seria multicampeão, assim, com sobra. Mas, infelizmente, não tem, estamos só perdendo dinheiro mesmo. É triste. Olha só, cestou, hein? Vamos beber muita água, final de semana, são 2 litros, no mínimo, por dia. Vamos usar máscara, álcool em gel, se cuidar. Em segunda, a gente está de volta nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Tchau!